Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Bruno do canal Yes Nós Temos Toys e hoje eu trago para vocês essa peça muito bacana, Deadpool Taco Truck, feito pela Jada na escala 1.24 e lançado no ano de 2018 pela série Metal Diecast. A Jada, que é uma fábrica que produz veículos em miniatura, é muito bacana os veículos em miniatura dela, de um tempo para cá começou a fazer figuras de ação. Primeiro uma série metal, meio caricata, depois lançou uma série um pouco menor, que são os Nanos, eu já apresentei aqui no canal, e está fazendo veículos com personagens também, tá? Esse é na escala 1.24, como eu já falei, significa que precisa de 24 desses para dar o tamanho de 1 real, e eu vou trazer aqui um vídeo falando só sobre escalas, quando aumentar um pouco o canal eu trago esse vídeo, prometo que eu vou trazer esse vídeo para vocês, e vamos a análise desta peça. E aí 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 É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar aquele like maroto, deixar aquele like maroto para apoiar o canal, clique no sininho para ativar as notificações e se inscrever no canal, tudo de bom sempre e espero que tenham gostado.